E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui o primeiro episódio aqui do Resident Evil 4 Dessa série que eu gosto muito Vou trazer bastante dela, do 4, 5, 7 Vou começar aqui no 4 Vou prestar atenção nas cutscenes, se eu não falar muito, não acha muito ruim não A espada foi criada por uma pequena empresa, um grande grande O virus se derrotou em uma comunidade do rato, Raccoon City E se derrotou na pequena cidade, um desvastante bloco que se derrotou na sua fundação Não tomando qualquer chance, o presidente dos Estados Unidos pediu um plan de contínio Para o estarei do rato, Raccoon City Com toda a aferra fechada pública, o governo dos Estados Unidos mandou uma suspensão indefinida de negócios para o decreto do Umbrella. Certo que o preço do preço caiu. E por todas as intenções, o Umbrella foi terminado. Sou o melhor até hoje do Resentível. Eu não lembro muitas coisas, mas do que eu lembro eu vou tentar trazer para vocês. Eu era para assumir a responsabilidade de proteger a família do novo presidente. Por que eu sou o que sempre se torna a desistir? Você, quem é você realmente? Vamos e nos diga. Você é muito longe de um cabelo. Você não gosta de um simpanismo. Eu acho que essa é a forma de desistir o local. De qualquer forma, você sabe o que é tudo isso. Minha assinção é a procurar a família do Resentível. O que? Tudo por você mesmo? Eu tenho certeza que os garotos não estavam apenas ligados para que vocês pudessem cantar um bairro com um bombeiro. Então, por novo... talvez você esteve. Você era para você? Eu era para ser um bairro com um bomnão. SERia para a sua vida. Você era para a sua vida. Eu não sei se você era para passar. Eu estou contando vocês, os amigos. Mas de como eu era, vocês queriam sair do dia. Lugar que você não conhece Tudo escuro Sem habitantes do lado Vou fazer o que? Vou mijar né Diga não ao cigarro Eu me esqueço É frio A fita E isso é frio É frio É frio É frio É frio É frio A CIDADE NO BRASIL Começar aqui essa beleza É um Pokédex parece? Ai que delícia de jogo Só para deixar registrado aqui nenhum animal foi ferido seriamente A vida atual Estraguei o pornozinho dele Diga não ao vandalismo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diga não ao vandalismo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL um patinho pra frente e voltar e dar uma facada no rosto dele, você vai ver eu vou fazendo bastante aqui tem que subir aqui que é de lei, vamos pular a janela como eu disse, vamos ver fazendo bastante aquela técnica talvez eu dei sorte, nessa nem se fala, caiu da facada no lula, presidente vamos embora, não caiu nada se eu pegar mais uma erva, eu viro o Bob Marley, deixa eu dar uma carregada aqui, porra não sei o que vai acontecer, já era, vamos embora nice, caralho, mata esses dois, corvo parece que o leão tem alguma epilepsia, sei lá, tem doença na mão não consegue parar com a mira vou pôr aqui a granada pra mim se movimentar mais rápido vou ajudar o dog, que ele vai ajudar a nós depois aqui no cantinho vai ter uma erva vermelha, vocês pegam, se vocês quiser é sempre bom passo pelo cantinho dessa árvore um forasteiro, aí é lula, então toco só lada só pacada nas costas vamos entrar aqui ah, pelo amor de cristo ó o profeão ei só vai morreu vai nele vixi zumbi zato tá fraco vambora aí ó, quem tá distribuindo a erva isso aí tá distribuindo as ervas tava até sentado ali só de boa vendo a paisagem isso aí é fácil, isso aí é fraquinho morreu morreu aí falei nada nada, vambora 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 arrumar aqui o meu inventário guarde somente bala de pistola bala de rifle não vai usar muito rifle não capa pride de 12 vou esperar aqui a conversa aqui nessa parte pra mim é a parte mais difícil é essa do começo o resto fica até de boa aqui vai ter dois homens da serra elétrica vocês matem se vocês quiserem viu os dois eu vou matar os dois então ó começando aqui você só corre só corre com a mão na mão vocês vão correr lá pro portão de cima rejeita todo mundo aqui se vocês tomar dano danado se vocês não tomar dano melhor aqui ó vocês vão ver ali ó pega a bomba de qualquer jeito vai pegar onde eu tô aqui também não vai jogar atrás de você ela é interessante que porra eu vou dar uma facada que ele vai morrer morreu véi virou de costa pegou o rubi véi só vai embora cuidado pra não tomar dano vai não devagar faz aquela técnica que eu falei ó pegou ali eu recomendo você já entrar aqui já entrando aqui aí vai aparecer o segundo ou a nossa relé não se desespere né aqui eu esqueci de pegar a granada de flamejante que eu tô lembrando agora você vai atacar ela e dar tiro de 12 neles somente isso tenta evitar não ficar muito perto dele e a técnica de correr um pouquinho pra frente funciona com ele também pode dar todos os tiros de 12 eu não vou usar muito 12 no começo só no metade pro fim vamos pular aqui eita porra quase tomei pegar o ovo do galo opa da galinha proteína né pai ó senta o dedo nessa porra aí ó vou atacar ui quase tomei aaa ui filha da puta velho ui meu amigo tentando falar que foi o D3 que me ajudou quase tomei quase velho sai maluco pega pega não sai fora não sai fora sai caralho sai maluco vou morrer não não ah o pai domina né maluco aqui ó esqueci de pegar nessa casa vai tá dentro dessas caixotes cês pega aqui cês podem usar esse spray eu vou acho que eu vou usar outra coisa hum será ah vou usar vai pra não ficar lento pra não morrer pra esse porra hein aí ai filha da mãe velho taca a bomba da sua casa morreu aqui eu vou ensinar outra técnica pra vocês depois que eu matou ele cês vai vir pra essa casa aqui ó deixa eu pegar a pistola pegando a pistola cês entram nessa casa cês vai empurrar até a metade na porta dessa crivinha cês vai dar um tiro na porta depois disso só fica dando facada nela só isso ó que energia sobrevive nesse mundo pai tem que matar aquele dedo daqui a pouco o sino toca só falando hein eles vão jogar bingo bando de velho escutando o sino da igreja o que bingo tem que levar feijão hein trabalhou ganhou cinco reais pra comprar cinco cartelas vambora o lord sadler pra quem não sabe é o prêmio que ganha é uma revista de videogame a fazenda é minha bingo foi ali que joga bingo fã 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 na fã era fã 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 Leon você precisa sair fora olha uma tora e seguindo o caminho próximo você se Kina vai agora dar uma bastante cuidado na cidade e vamos ver o que eu acho aqui o o o o que o o o o o o o Tchau. Aqui nessa parte tem bastante itens, dá uma procurada aí ó, vai onde eu tô indo. Aqui meu amigo, aqui tudo bastante mesmo. E aqui as primeiras partes assim, as mais difíceis que tem. Depois do meio pro final fica até que fácil essas coisas. Tchau. 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 O que é isso? O que é muito importante não deixar nada para trás Então se for preciso para pegar, você pega Mesmo se for item merda ou não, pega Então é isso galera, eu vou acabar o vídeo Vou dar um save aqui para não perder o progresso Vou trazer bastante vídeo de redentivo Porque eu gosto É isso então galera, se você gostou do vídeo deixa um like Tamo junto Falou e é nóis Tchau 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 Tchau